e aí galera sejam muito bem-vindos ao canal estamos aqui novamente com a vira versão gratuita da vira e hoje nós vamos rodar o teste contra 600 anos vamos ver que tipo de proteção a vira nos oferece quando se trata desse tipo de mal vamos aqui abrir a nossa pasta que a gente tem ali alguns arquivos de texto que servem para a gente saber se os nossos arquivos foram criptografados ou não no final do nosso teste temos aqui também 600 amostras de ransomware vamos começar extraindo essa pasta para a gente poder executar o nosso script pronto pessoal extraído nossos arquivos vamos executar o nosso script e eu vou deixar aqui também na quarentena do avira para vocês poderem acompanhar os arquivos que ele já detectou nosso script está rodando galera vamos aguardar a finalização do script daqui a pouco eu volto para a gente poder conversar mais então pessoal nosso script mal começou a rodar nós já temos aqui um alarme de algum tipo de de ransomware que acabou já abrindo essa janela vamos tentar aqui ver se eu consigo fechar pronto pessoal vamos verificar aqui os nossos arquivos a gente ficou sem explorer aqui mas vamos aguardar a finalização do script para a gente poder verificar o que de fato aconteceu com os nossos arquivos então pessoal nosso script finalizou ele tá indicando ali que nós temos 930 itens em quarentena eu não sei realmente de onde ele tira essa conta que nós temos apenas 600 arquivos na pasta mas alguns maus podem se replicar ele pode contar mais de um maior em um mesmo arquivo então por isso esse número aí elevado a gente tá sem explorar aqui vamos tentar abrir novamente eu explore então pessoal estamos de volta aqui a gente teve um alarme ali de um de algum tipo de ransomware vamos verificar agora se os nossos arquivos foram criptografados ou não aparentemente não pessoal mas vocês viram que tivemos um alarme ali meio que quis passar algum tipo de malware ali mas não chegou a afetar que os nossos arquivos vamos ver aqui na nossa pasta então temos apenas 12 arquivos vamos fazer uma verificação manual aqui só para ver se o Avira vai encontrar mais alguma coisa então com mais dois aqui a gente pode movê-los para quarentena vamos aguardar aí agora sim pessoal então vamos aqui finalizar com 10 arquivos na pasta que não foram detectados aí pelo Avira praticamente passou um ransomware tá pessoal a gente chegou a ver a tela de alarme dele mas felizmente ainda não tivemos nenhum tipo de alteração aqui nos nossos arquivos né pessoal aqui ele vai mostrar essa contagem maior a gente pode excluir a gente pode deixar aqui na quarentena mesmo é vamos fazer um reinício dessa máquina aqui só para a gente ter certeza de que realmente não vai ter nada durante a inicialização e se nossos arquivos arquivos realmente vão estar intactos então pessoal estamos de volta aqui eu reiniciei a máquina só para gente ter certeza que o Windows ia reiniciar normalmente e se os nossos arquivos e eu estar intactos após a reinicialização então está aqui pessoal os arquivos felizmente sobreviveram mas vocês viram que na hora do script tivemos uma tela de alerta de algum ransomware que acabou sendo executado mas felizmente nossos arquivos arquivos aqui sobreviveram não causou nenhum mal aqui é o nosso sistema também é na nossa pasta após escaneamento manual restaram aí 10 arquivos então pessoal com a detecção de 590 deles apesar de uma vida mostrar bem mais lá na sua quarentena mas isso é normal de acontecer mas é isso aí galera se você gostou do vídeo não se esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo